Amém. 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 . . . O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, vamos lá. A disse, A disse, A disse, A disse, A disse, Ele foi para fazer isso. Para quem não forneça, Ele foi para fazer isso. A disse, Ele foi para fazer isso. Obrigado. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá no setembro, vamos lá no setembro. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 034 423 123 034 52 150 034 423 123 034 52 150 24 423 034 034 034 034 034 034 034 034 034 0 034 034 034 se é o que você está fazendo, seca o que você está fazendo, se você é um ponto de vista e se você está fazendo uma coisa que você está fazendo uma pessoa que está fazendo com a gente que está fazendo. E deixando-se, a copia na terra e a sua copia de livro de notas e de uma palavra para ser um livro e um livro de italiano. E um livro de italiano. E os anos me diz que se você não conseguiu se você está fazendo a gente que está fazendo Fahine é de fena Rantzua e ombra que é um fultau na eo, salama saina tzara e is. Ngita ful, manau shorta mavo, mistipk, se a cantmanga la vatanan, tz manau cap. Lianca vinar, se éma itaz, mba hapa anjiatiem radio, isaituera na misias na iansuni 034-28-864-55. 034-28-864-55. Ngita ful, manau shorta mavo, mistipk. woinia singe nadmitra mavo, smb 764-55. Jai nez es un mase d'ambrapé na c'est ... Nuh pensez ... o senhor presidente e vice-presidente e seno-françois-xavier-ambatomine. e tão pequena na Roupoula-Soura-Riv, Raikyam Roupoula-Soura-Riv, a tom neka taracha e saxa, zat metajat simunistasyon total lapasambaza, lala namaka nenda vali, mitjewanelanelani magazen, tampiko, ambanin kestepa, ngasini, kioske em voul. Neka taracha, i zay, ifa manana tchayke, fa omni fampiu fanana si, fanabiazana nanditchani in, be fultonani djuroun, temanjay piyana tcham, amniretou, klasmanara ka iretou. Segonde générale e segonde technique, wanjewankiz moanana natsmanana, pe pese, terminal general, si terminal technique, wanjewanavita klas première, tungavar msoura tchanarana, a tom neka taracha lise technique, danseignement general la i saha, zat metajat simunistasyon total lapasambaza, lala namaka nenda vali, mitjewanelanelani magazen, tampiko, ambanin kestepang, sinikioske em voul, faifamaru ni ula, izenvulavulaina, kana itafahumbiazana, te wamni uavni. Ariza haiku, te vuna, anabenza na kau, miaraka mnirepapiana, taifamana na chaikifana, anditanro pultona, farafakilni. Satchia mitjindu, nifasairana, niraya mandini, ankuni, ka taracha, dinayina wu dimapulisanzatu, ni sarapi suratana naran. Sin sarapi anaran, ba afa niri wankizi, manu fa la lana, iri hotel pultunga, misurata narana, vo luan, aluani, dhimembeful, nivulana, oktobre aizou, a dia a hain, a dimapulisanzatu ankuwa, ni sarapi suratana naranisiru. Karamil afana zavana fana, anpnenon, dit toukana n'a adrissu anou. Segonde générale, segonde technique, wanjouan kizmanan, anatsmananabubisi, terminal général, le terminal technique, wanjouan a vita classe de première, eko leka taraj, lycée technique, et d'enseignement général. Issa, zat metta tjad simne, station total, lapasambaza, lala nama kanenda valli, mitjewan eleni leni magasin tampiko, anban n'kes tepargne, sinikioske, en fula. Antsou nifndai, 034 58 609 63, 034 58 609 63, 034 88 755 18, 034 88 757 18, et 034 86 346 68. 034 86 346 68. Eko taraj, anto fuma manu, fuma manu, ni urna sabionek, sa de falma pa atsia, yant sikia pa mbouli artemisia, eto mnifarta ma tsetambouni. Fa anati niftona, fkara karanan fambli, natantera kai siki zow, kwanjem mboula tse na vita, ni fa mahanana, amnizez, kete tsarara rote nam zow, ni fa mahanana, satye ni tumba tumba, ni pamata txan twetandru. Teti vulon doon vula noctobri, ti numete ha a juurana isikia, aso tota hul, na ure, na compost, na guanumad, na zespad, na zeskia adgas, tu ni puran, nu amahanan nifuli. Entana yankiu zembula tse na vita, ni fia vana, si ni fia vuna, ni ilanila putta, ba faa ni vuli mi velata, si mandrubu na txara, tutufana nifutubuli, refafenruo vula na stapani, nifambulena, baitasuna ni amandona, kaha txara nifitumbu ni vuli. Esurna veta ni zanakazuruo andavaka, rami sinanawizani, ravatan vovelu txirni zanakazu, fa txara si mandrubu na kukon, zanakazu, ratukana isa ki nilavaka. Txara ramiu manasaha di sikia manabotani ya rano, baitasuna nifutunan ranurana, tuini fandeuvana, sinfana lalilana, ni embina. Araumas matetkean famulena ntanbari, ratuwa ka aakai kireni tuwa jano, siketa aluhayreni, soudibu ni rano, reifamisi mandifaraan. Nitu nraka hiyan kiude, tuana libewaan famulena, kweintan nari sikia anundraka matetkean famulena, marina fa txara txara kukuan fanundraana, ratauvo maraina, nari fa arifariwa matema swanru. Kwaan zaimila fa na zavana fanampini, indi na fa ysike pambul fao vau, tia yintan na ha natu na si, hantani ya di indi nye mrupa nita na kake txike, namru teknisyan na mandal matetke, ene nifutike. Vuli artemizya, fi dirambula wa ntanca, sadia nou vana fa na fudi. Avim ni txiramaa fenaransu, hiripanzi fa khadzayna, nuni hainitaan, zem changa mazoftoon zaudi, emhye na tanteerkan fukata, avyan namurna zai, twerpa mkara na fute ta, amnifamati na nidziru, etu fenaransu sin mandidina, tia ambalavau, ambumasua, i fanadina ranma fan. Kounu zan, tia yisn fa tapanan ziru, mi fandimbi, télestaj tournon, manera nantan an tananam fenaransu sin mandidina, manu mkani, si omrupa lseptamra rupul surivu, amdibura sasana riva, katamnissi vura alna, etopamaranana, nidziramaa te mani fela nzini, amnifanil ngilinana, a terexan fa tapan ziru, izan. Compte tenu de l'étillage actuellement dans notre région, la centrale hydroélectrique de base de Namourne, assurant l'alimentation en énergie électrique de la ville de Fenaransua et ses environs, est très souffrante suite à l'insuissance d'eau à Turbini. Par conséquent, le délistage tournant couvre toute la ville de Fenaransua ainsi que les réseaux interconnectés à partir de 29 septembre 2020 de 17h30 jusqu'à 21h. L'adiramaa vous présente son excuse pour les désagréments gendrés par ces coupures et vous remercie de votre compréhension. Assemblée General Apafi L'adiramaa vous présentez en France, Obrigado. 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 O que a gente conhece o nosso site www.mesmeristos.org O que a gente vai fazer a democracia e a liberais economia, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. a fãnzatufu, tsmis, uiatrani e tipa ilalana sipsulvavati, ni sefem maratsnissi, ni tundruta ka adidin debi kiampa nao, ni ma naitra, ni fãnzakana, mi kiaskea, izai fãn nira na izai. Uli, ranaifu. Tio, a sura, a nata, ni tundruta, ni marbola, tukonu alua fãnzakana, am zai fãn nira na eru niarambu na izai, faça engvoaresa, kakusaniara, kata marupera mumbnaat, kakusaniara, iamotu, mita mita kanyu, vula, likuerasa, vula, tminsa, tu, ukna nira, nui, am zanisatufu. Tio, a nata, ina, si fãn zaka na ujua, na, a nata, si fãn nira na izai. Tukonu alua, isa fãn nira na izai. Tu fãn zaka na nira, ki saan, ni tundruta, nata, fãn suau, uate, nira na tundruta, zi fãn ataterane. Ii, ua, jat sãn ni ma tira, uate, kakusaniara, zafn zatofu. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Amelie, Mampita Izzani, Aniamne RDB. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.